Seguindo com o nosso curso C Sharp, criando o sistema de vendas, vamos criar o nosso botão Delete aqui, o evento, porque o outro aqui a gente já fez em vídeos anteriores, que é o cadastrar, atualizar e limpar, então ficou só o Delete, duplo clique, ou seja, pode ser duplo clique, que a gente vai copiar, que é quase o mesmo que o Update aqui, então a gente vai fazer desta forma aqui, vou copiar tudo esta função aqui, este método aqui, até aqui, contra o C, vou vir aqui no botão deletar e contra o V, está aí, perfeito, o que vai acontecer aqui? Simplesmente, já tinha aqui, então a gente pode tirar isto aqui, vamos já tirar umas chaves aqui, porque eu copiei tudo e não era, então só organizando aqui, vai ficar bacana o nosso código, então o botão deletar, vamos fazer o seguinte, ele vai simplesmente pegar pelo ID, então a gente pode deixar só isto aqui, muito simples aí, então ele vai pelo ID, vai procurar o que a gente digitar, certo? E vai entrar aqui o mesmo procedimento, só que aqui não é Update e sim o que? Delete, né pessoal? não pode esquecer disso aí, então delete, aqui, está bacana aqui, vai acontecer isto mesmo, entra, então, é usuário atualizado, não, e sim, é deletado com sucesso, podemos colocar maiúsculo para ficar deletado isto, bacana aí, depois ele entra aqui, não foi possível, é deletar este usuário, ele atualiza a nossa grid view, sim, bacana aqui, vamos chamar o nosso método já, é o método limpar sim, só que não é aqui, é depois da mensagem, né? então vamos, vamos pôr ele aqui, o método é limpar, se eu não me engano, tá, isto mesmo, bacana aí, isto aí, perfeito, vamos executar em usuários, e já temos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos deletar este aqui, deletar, isto mesmo, deletado com sucesso, isto, sim, ok, isto aí, está funcionando, então, já temos todos aqui os nossos métodos que funcionam no nosso cadastro de usuário, tá, bem, então, vamos fechar aqui, vamos seguir, deixa eu fechar aqui, isto, bacana, vamos vir aqui, deixa eu só abaixar aqui um pouco, é, tem aqui, du, 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 aqui, hum, hum, user DAO aqui, vamos dar duplo clique, e vamos, é, fazer a nossa pesquisa, tá, pessoal, a, o nosso campo de pesquisa, é, praticamente, quase isto aqui, deixa eu ver aqui, a gente pode copiar isto aqui, ó, este método aqui, sim, vai servir para a gente, então, eu vou pegar tudo ele aqui, deixa eu pegar de cima aqui, desta forma aqui, contra o C, até aqui, contra o C, e vamos aqui criar outra, é, região aqui, eu já ensinei isso aí em vídeos anteriores, então, é o que, vamos lá, é, region, tá, vamos pôr aqui, é, o que que a gente pode colocar aqui, é, método de pesquisa, isto aí, pode ser qualquer coisa, tá, pessoal, é, vamos colocar aqui, fechar ela também, tá, então, end, region, pronto, e aqui dentro, vamos dar um CTRL V, isto aí, beleza, o que precisamos mudar aqui, vamos simplesmente mudar, é, o SELECT aqui, pro, vou pôr assim, ó, SEARCH, tá, pessoal, que é o mesmo que pesquisar, aqui, a gente tem que passar, é, STRING, tá, e o nosso KEYWORD, qual é que, Word, desta forma aí, pronto, aqui também, vamos selecionar, deixa eu ver o que que eu posso aproveitar aqui, então, ele vai fazer um SELECT FROM, a tabela tá certa, que é a de usuário, que a gente tá trabalhando lá, né, o formulário, então, aqui, entra o seguinte, depois aqui do SELECT FROM, é, USER, tá, pessoal, ainda dentro ali da, das aspas, vamos fazer o seguinte, é, eu quero de onde, então, é, o E, entra o E, que é, é, onde, e de, tá, cuidado, tá, pessoal, que aqui tem uns caracteres aqui, é, que pode, se, se não prestar atenção, dá erro, tá, então, LIKE, que é, igual, conforme você põe, é, este LIKE aí, é, é, ele muda aí a sentença, tá, mas, neste caso aqui, LIKE, é, igual, o quê, quais são os nomes, eu quero, eu posso fazer a pesquisa pesquisa pelo ID, pelo, pelo, nome e, blá, 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 o que queira, tá, então, entra aqui, ó, é, aspas simples, tá, pessoal, cuidado com isso daqui, é, porcentagem, desta forma, dentro das porcentagem, é, aspas duplas, dentro das aspas duplas, entra aqui, mais, mais, tá, desta forma aí, e entre meio deles, eles, a gente vai colocar o quê? Qual é a nossa variável que a gente passou aqui, keyword, não é isto? Então, tá bom aí, seguindo aqui, agora, aqui, não esqueça aqui, tá, pessoal, eu vou até fazer assim, ó, para não confundir com aquele, este ali, é o final, tá, então, seguindo aqui, a gente tem que fechar a nossa aspas simples, porque, observe aqui, deixa eu dar um espaço aqui, abrimos a aspas simples, fecha aqui, abre porcentagem, fecha aqui, aspas duplas, fecha aqui, mais, mais, e a nossa variável entre meio, agora, ó, que é, ou, tá, agora, entra o ó, 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 que é, ou, vamos procurar o nome, né, qual é o nome, qual é o nome do, do nosso nome, que é, first, não é, underscore name, name, que vai ser igual o quê? Aqui, sim, entra uma questão, tá, pessoal, bastante atenção aí, volta tudo de novo, a gente podia até copiar daqui, ó, deixa eu fazer assim, ó, e, para que evita erro, e eu vou fazer desta forma, isto, contra o C, contra o V, e a gente vai simplesmente adicionar aqui, ó, first, o quê? Name, não é, que a gente tem lá, está aí, pronto aí, ou seja, é, está aí mesmo, agora, sim, podemos procurar por qual outro nome, então, first name, eu vou seguir contra o V, ou o quê? O last name, não é isso, podemos também procurar por este, é, é, por esta informação, depois, podemos também, é, pegar pelo username, pode ser também, então, contra o V, e aqui é só colocar username, tá, pessoal, é, você coloca aí do jeito que você colocou no seu banco de dados, tá, não confunda isto aí, depois é só fechar aqui, aproximar, pronto, tá, pronta aí a nossa, é, a nossa query aí de pesquisa, tá, simplesmente isto aí, então, vai ser o quê? Aqui ele vai no banco de dados, vai procurar pela tabela, o E, o que eu estou procurando pelo ID, like a nossa variável, keyword, depois ele vem, ó, pelo first name, depois pro last name, que é o último nome, o sobrenome, e aqui o nome de usuário também, se quiser colocar os outros campos, é só ir adicionando aqui, tá, pessoal, vou deixar só estes daqui mesmo, então, tá bem, então, tá perfeito aí, dá uma organizada aqui, e, é, praticamente isto aí, depois ele vai, é, abre, sim, vai carregar, vai, então, isto aí, tá perfeito aí, pessoal, simplesmente isto aí, tá, é, deixa eu só fechar aqui, pra ficar legal aí, aqui também, opa, não é aqui, e, e, aqui, isto aí, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos salvar, vamos aqui, executar, ok, executou, ah, eu esqueci de chamar também lá o evento, tem o evento change da box, vamos fazer de uma vez, é, simplesmente voltamos, aqui, deixa eu abrir o formulário que eu tinha fechado, aqui, na nossa caixa de texto, texto, vamos fazer o seguinte, aqui, em eventos, vamos aqui, procurar por change, tá, por aqui afora, texto, texto, aqui, já marcou aqui, então, é, duplo clique, e, aqui, então, vamos trabalhar ele aqui, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, é, primeiro, string, vamos passar aqui, epa, vamos passar aqui, o que? keyword, não é isso, pessoal, que a gente criou lá, então, keywords, é, vai ser igual, igual, que é a txt, qual é o nome, eu não lembro o nome, deixa eu só conferir aqui, qual é o nome, é, search, isto mesmo, tá, ali, txt search, então, vamos só, é, retornar aqui, então, txt search, é, ele não tá puxando aqui, não sei porquê, ponto, text, depois a gente vai verificar isto aí, pronto, ponto e vírgula, agora, entra também, a gente poderia ter copiado, mas, tá bom aí, agora, o que que acontece, acontece, if, if, o que? Keywords for igual a nulo, o que que vai acontecer? Vamos, simplesmente, pedir para fazer um data, data table, a gente colocou, é, dt, não é isto? isto mesmo, vai ser igual a, dao, dao, o que? Ponto, search, keywords, isto aí, pronto, é, ponto e vírgula, pedimos aqui também, é, dgv, o que? e use, isto mesmo, ponto, data source, data source, o que? Vai ser igual a, dt, ponto e vírgula, só que também, ele, ele pontou um erro aqui, não, não é isto aqui, agora que eu olhei aqui, conferir, então, a gente tá fazendo o seguinte, o que eu digitar lá, se eu digitar, if, keyword, o que eu digitar for diferente de nulo, então, aqui tem que ser diferente, tá, pessoal, entra ali o interrogação, então, se for diferente de nulo, ele preenche a nossa, ele faz a pesquisa no nosso data grid, agora, se não tiver nada digitado no nosso, no nosso campo lá, de pesquisa, observe que que a gente passou, é, o que o word, que que é a nossa variável, então, se for diferente, ele carrega o que a gente tá pesquisando, agora, else, else, o que? se não tiver nada digitado, ele vai ter que fazer o que? Vamos pedir aqui, então, que simplesmente permanece o que tiver na nossa grid view, então, é só isto aí, mas, para que não aconteça nada, eu não posso passar a minha variável aqui, tá, pessoal, então, é simplesmente isto aí, só que aqui também, e, deixa eu ver aqui, um, selected, aqui, é letra maiúscula, e, aqui, letra maiúscula, e não minúscula, que também tá dando um erro, porque, aqui, deixa eu ver o que que ele tá pedindo aqui, é, isso aí, tá, pode pegar aqui, prontinho aí, isto mesmo que eu quero, agora, vamos executar, aqui, a gente tem um, seis, sete, vamos ver aqui, um, isto, funcionou ali, e, vamos ver aqui, são, ah lá, já tá trazendo, conforme vai digitando, vamos pôr aqui, teste, isto, ah lá, a gente tem, é, mais de um teste, né, vamos pôr ali, então, teste, dois, pra, ele trouxe, bacana, então, tá, perfeitamente aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer dois cadastros aqui, deixa eu, é, deletar, este, pra gente terminar esse vídeo, deletar, tudo aqui, vamos fazer uns cadastros aqui, novo, então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, Marlene, Marlene, desta forma, vamos colocar, sobrenome, Araújo, isto aqui é fictício, tá, pessoal, se alguém estiver assistindo, este vídeo, e ver esses nomes aí, tá, vindo da cabeça, tá, não leva a mal, então, foi, Marlene, e, Araújo, arroba, gmail, ponto, com, vamos colocar aí, nome de usuário, usuário, Marlene mesmo, contato, qualquer coisa, vamos colocar aqui, teste, de cadastros, vamos colocar aí, o, a senha, um, dois, três, por exemplo, o que mais que a gente pode pôr, sexo, feminino, vamos colocar, administrador, e, cadastro, isto aí, trouxe tudo bacana, ali, perfeito, isto aí, vamos cadastrar outro, então, então, vamos aqui, primeiro nome, vamos pôr assim, João, vamos colocar, Ferreira, por exemplo, e-mail, ferreira, ponto, com, qualquer coisa, nome de usuário, João mesmo, contato, qualquer coisa, teste, de, cadastros, vamos colocar, aí, senha, e qualquer coisa, e, aqui, masculino, tipo de usuário, cadastrar, então, vamos colocar aqui, vamos atualizar, vamos conferir tudo, então, vamos atualizar, este aqui, eu vou colocar, Marlene, vou colocar assim, e, Marlene, em minúscula, ali, vamos, concluir, atualizar, sim, está aí, atualizou ali, bacana, viu, vamos também, testar o outro aqui, então, um pouquinho, João, em minúsculo, vamos, atualizar, esta aí, atualizou, vamos limpar, limpar, assim, aí, foi bom, aí, quando a gente clicar aqui, chama o método também, então, vamos lá, já fazer isto aí, e, aqui, depois do, vamos vir aqui, deixa eu abrir o formulário, aqui, então, no atualizar aqui, então, depois que ele, é, fizer aqui, usuário atualizado com sucesso, vamos chamar lá, o nosso método, que é limpar, não é isto? Pronto, ponto e vírgula, vamos salvar, vou, executar novamente, vamos aqui, então, atualizar novamente, então, vou pôr aqui, é, voltar, deixar só ali, para a gente ver se ele vai limpar, atualizar, ok, isto, limpou, isto aí, perfeito, isto aí, bacana, se eu clicar aqui, limpar, limpa ali, perfeito, isto mesmo que a gente quer, deletar, a gente vai fazer por último, que eu quero ver aqui, a nossa pesquisa, então, se eu clicar 9, traz, se eu desmanchar, ele traz aí, se eu colocar, João, isto, deixa eu ver se ele vai obedecer, aqui também, João, isto, tanto faz, maiúsculo ou minúsculo, está funcionando aí, tá pessoal, então, o nosso, o nosso formulário aqui, de usuário, está perfeitamente aí, vamos verificar, deletar, então, deletar, deletou, sim, perfeito, então, está bacana, está funcionando, vou terminando este vídeo aqui, e até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau. E aí